Foi apresentado hoje o esquema de segurança para a entrega dos abadás, que começa no dia 30 de janeiro. Policiais civis e militares vão fazer o monitoramento no entorno e dentro do shopping. É aqui neste shopping onde acontecem 80% das entregas dos abadás. Camisetas cobiçadas pelos foliões e que garantem o acesso aos blocos e camarotes no carnaval. E para aumentar a segurança durante a comercialização e entrega da fantasia, foi apresentada a Operação Abadá, que já existe há 10 anos e envolve as polícias militar, civil e empresários. O folião pode vir com mais tranquilidade e saber que vai chegar em casa com mais segurança. Afinal de contas, o carnaval acaba começando aqui. No momento em que ele retira o abadá, ele já está entrando no clima para a festa. Este esquema especial começa no dia 30 e vai até 14 de fevereiro, mas todo o planejamento foi iniciado 3 meses antes. 20% do nosso efetivo é incrementado somente na área de segurança. Nosso centro de monitoramento também, todas as nossas câmeras, na sua central de operações integrada, ela é equipada e ela é potencializada na época da entrega dos abadás, justamente para dar todo esse conforto e comodidade ao folião e ao cidadão. Nesta época do ano, o abadá se transforma em objeto de desejo e também alvo dos bandidos. De acordo com a polícia, é preciso ficar atento e seguir algumas medidas de segurança na hora de receber a fantasia. Quem vier retirar seus abadás, traga uma sacola diferente e coloque nessa sacola, na saída do shopping. Não andar sozinho, não parar o seu veículo próprio em locais diferentes do estacionamento do shopping, em locais muito vazios, ermos. E se pousar o transporte coletivo, o metrô, então procurar guardar de forma a não ser percebido. O patrulhamento nas ruas que dão acesso ao shopping, por onde circulam diariamente milhares de pessoas, será reforçado pela polícia militar. Policiais civis também vão estar presentes na área de entrega das camisetas. Viremos, como vimos nos anos anteriores, de forma velada, os veículos descaracterizados da polícia civil. O shopping vai ter acesso a essas placas, vão saber quantos homens nós teremos em cada viatura e o nome do comandante da guarnição. E essa guarnição vai ter um link direto com o shopping para qualquer possível situação. E essa guarnição. E essa guarnição.